Quando me olho eu sinto olhar de desejo Quero provar o meu rosto desses beijos Não tem como ficar de longe só te ver Vamos realizar essa noite de prazer Esse caso não pode ter o mais simples final É paixão demais, é desejo, é sobrenatural Já não tem mais como esconder essa louca paixão Que envolve o meu coração Que sempre cai na sua sedução Esse caso não pode ter o mais simples final É paixão demais, é desejo, é sobrenatural Já não tem mais como esconder essa louca paixão Que envolve o meu coração Que sempre cai na sua sedução Que sempre cai na sua sedução Quando me olho eu sinto olhar de desejo Quero provar o meu rosto desses beijos Quando me olho eu sinto olhar de desejo Não tem como ficar de longe só te ver Vamos realizar essa noite de prazer Esse caso não pode ter o mais simples final É paixão demais, é desejo, é sobrenatural Já não tem mais como esconder essa louca paixão Que envolve o meu coração Que sempre cai na sua sedução